Portugal é um país encantador, está cheio de belas praias do Mediterrâneo, colinas e paisagens montanhosas espetaculares. Vou mostrar-lhe as 10 cidades mais bonitas de Portugal. Número 10, Tavira. Situado na famosa costa do Algarve, Tavira se distingue das outras cidades de Portugal graças a sua arquitetura virgem e raízes históricas profundas. Você pode ver a ponte árabe de sete arcos que liga as duas partes da cidade. Também é conhecida pelas lindas praias de areia branca que se inclinam suavemente para as águas quentes e cristalinas do Oceano Atlântico. Número 9, Sintra. É uma cidade pitoresca de Portugal tirada diretamente de um conto de fadas. Sintra é o lar de numerosos castelos e palácios, dando à cidade uma sensação mágica. O Castelo dos Mouros é grandioso e imponente. Está localizado no topo da colina e composto por várias torres e ameias. Número 8, Porto. É a segunda maior cidade de Portugal. O Porto manteve o seu charme único e cultura fascinante. Apesar do seu tamanho crescente, os edifícios coloridos são empurrados pelo espaço entre mansões barrocas e igrejas medievais. Enquanto sob a cidade estão as vinícolas que armazenam a exportação mais famosa da cidade. O Vinho do Porto, o centro histórico da cidade foi declarado patrimônio da humanidade pelos seus belos edifícios de época. Número 7, Ovidos. É uma pitoresca cidade montanhosa na costa oeste de Portugal. Ovidos desenvolveu ao longo dos anos de um pequeno assentamento romano para uma cidade bonita e próspera. A cidade está rodeada por paredes medievais originais. Os visitantes fazem a sua entrada a óbidos através do portão da cidade, decorado com azulejos intrincados e tinta. Número 6, Monsaraz. Está rodeado por suas paredes medievais originais e milhas de lindas paisagens portuguesas. A área foi instalada desde os tempos pré-históricos, evidenciada pelos incomum monumentos megalíticos esculpidos em rocha. Hoje, tem as marcas dos sucessivos períodos de história que tem vivido. Das fortificações construídas pelos templários dos cavaleiros para a influência mourisca em toda a arquitetura da cidade. Número 5, Guimarães. A cidade histórica de Guimarães, foi declarada patrimônio da humanidade pela sua arquitetura. E sua história está notavelmente bem preservada. E pelo papel fundamental que desempenhou na história portuguesa e na formação da nação. Guimarães é surpreendente por seus numerosos exemplos de edifícios. Estes caracterizam os desenvolvimentos arquitetônicos da Idade Média aos tempos modernos. Número 4, Évora. Évora é membro da rede das cidades mais antigas da Europa. E um olhar para a cidade é suficiente para mostrar o porquê. A cidade está notavelmente bem conservada, com os restos das paredes originais da cidade medieval. Além dos palácios, que datam do século XIV ao XVI, e dos belos vestígios do templo romano de Évora. Número 3, Coimbra. Coimbra é o lar de uma das universidades mais antigas da Europa. Foi um dos principais centros de arte e cultura de Portugal há mais de 500 anos. É uma das cidades mais interessantes de Portugal para ver. Está localizado nas pitorescas margens do rio Mondego. Número 2, Aveiro. Esta cidade é apelidada de Veneza de Portugal pela sua bela rede de canais que serpenteiam pela cidade. Aveiro é único e tipicamente encantador. Cada rua está cheia de maravilhosos exemplos de arquitetura portuguesa. No centro da cidade é a Catedral de Aveiro. Uma obra-prima da arquitetura barroca portuguesa que vale a pena visitar. Número 1, Angra do Heroísmo. Angra do Heroísmo é um dos principais assentamentos dos Açores. Este é um grupo de nove ilhas vulcânicas, localizadas no Oceano Atlântico, a quase 900 milhas a oeste de Portugal continental. Os arredores são idílicos, com colinas verdes e pastagens, penhascos dramáticos e o oceano azul. Angra do Heroísmo é um lugar cheio de história e cultura interessante. Certamente você terá aqui Portugal como uma opção forte ao escolher o local das suas próximas férias. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gosto, inscreva-se e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto